Então, olha só, na segunda-feira eu mostrei esse caso aqui, ó, lembra? Lá de Montes Claros, o Josué, esse garotinho, 16 anos, e o Valdeir, 40 anos, policial penal, antigamente denominado de agente penitenciário, hoje tem o nome de policial penal. Esse caso aconteceu no fim de semana, foi da seguinte maneira. O Josué aqui estava com alguns amigos na rua, já era tarde, por volta de 3 da manhã, e eles estariam fazendo barulho, barulho que estaria incomodando a vizinhança, e um desses moradores da vizinhança era o Valdeir aqui. Ele disse, o Valdeir disse para a polícia que já tinha aí três vezes lá fora, pedir para que eles ficassem quietos e eles não ficavam. E aí, na quarta vez, ele saiu com um revólver, ele saiu com um revólver e disparou um tiro. Só que esse tiro atingiu o Josué aqui. Esse jovem, que não tinha passagem nenhuma pela polícia, pelo menos é o que nos consta até agora, esse jovem foi atingido e morreu pouco tempo depois. Esse caso gerou uma repercussão tremenda. Depois que nós mostramos a história aqui, muita gente compartilhou, muita gente acabou comprando essa briga para pedir justiça. Por quê? Porque o suspeito, esse homem aqui, ele está solto. Essa é a informação que nós temos. Ele não chegou a ficar preso. Ele ficou, prestou esclarecimentos, ficou detido e foi liberado no mesmo dia em que a mãe desse jovem enterrava o filho. E agora, a hashtag, justiça por Josué, já ganhou uma repercussão tremenda. Famosos compartilhando, muita gente cobrando justiça nesse caso. E é isso que nós vamos ver na reportagem especial que a Ingrid Saia e a nossa equipe do Norte de Minas preparou. Põe no Cidade. A morte do garoto de 16 anos ficou entre os 10 assuntos mais falados no Twitter. Famosos compartilharam a hashtag justiça por Josué, entre eles a cantora Ludmila. O caso ganhou repercussão nas redes sociais, depois que várias pessoas passaram a questionar o assassinato de mais um jovem negro. Várias postagens racistas também foram publicadas. Em uma delas, o autor debocha da morte do adolescente e diz que esse não incomoda mais. Tem aquelas publicações que machucam, machucam nossos familiares principalmente. Principalmente na hora que o rapaz colocou assim, mais um neguinho que desceu. Meu sobrinho é negro. É negro que nossa família toda é. Mas isso não é motivo dele estar de preconceito na hora dessa. Eles têm que pensar em nós, familiares. Josué não tinha passagens pela polícia. Ele foi morto com um tiro na nuca na madrugada de domingo. O suspeito de atirar e matar o adolescente é Valdeir Alves Teixeira, de 40 anos, que é policial penal. O homem foi solto na segunda-feira, mesmo dia em que o corpo de Josué foi sepultado. De acordo com a polícia, Valdeir teria se irritado com o barulho que Josué e colegas faziam na rua. Segundo a polícia civil, o homem teria contado durante o depoimento que os jovens estariam jogando pedras na casa dele. O agente de segurança estava de folga no dia do fato e teria usado a arma do trabalho para assustar os garotos. Parte da ação foi gravada por um circuito interno de segurança. A mãe da vítima não se conforma com o fato de o suspeito do crime estar solto. Tem testemunha ocular que estava na varanda e quando deu o primeiro tiro ele saiu na varanda da casa dele e viu ele executando o meu filho, a queima-roupa. E aí um juiz vai e dá liberdade para esse, dizendo que ele tinha residência fixa, que ele tinha emprego. Muitos que matam aí tem também, então quer dizer que todos que matarem, porque ele tem residência fixa, tem emprego fixo, ele vai ficar solto, vai responder em liberdade. Então todos teriam que ter esse mesmo direito. E aí antes de eu sepultar meu filho, ele já estava solto. Que regalia é essa? Ele executou meu filho. Ele foi preso em flagrante delito, ok. Porém, a prisão não foi transformada em prisão preventiva, ou seja, ele fica preso enquanto o processo tramitar, porque até o momento não há requisitos nenhum para que ele fique preso. E quais seriam esses requisitos? A prisão preventiva para ser mantida, esse cidadão tem que oferecer risco, ou para a sociedade ou para o processo. De acordo com a Polícia Civil, o inquérito que apura a morte de Josué está em andamento. Amigos que estavam com jovem no dia do fato já foram ouvidos. Parentes do garoto também irão prestar depoimento. Ainda de acordo com a Polícia, mais informações sobre o caso não serão divulgadas para não atrapalhar o andamento das investigações. O advogado de defesa de Valdeir diz que o cliente está arrependido. Ele está completamente abalado psicologicamente. Isso não é uma tática de defesa falar isso não. Ele é um ser humano como qualquer outro, ele não é dedicado a atividades criminosas. Então ele está muito abalado com a morte do jovem. Ele se arrepende muito da forma como agiu, embora ele tenha uma forma de explicar o porquê agiu daquela forma. Mas é evidente que isso causou nele um abalo muito grande. Ele tem filhos pequenos, ele é um pai de família. Revolta. Porque só na hora que o perito chegou para examinar o cadáver, o corpo do meu filho, eles já viram que ele foi executado ali, que foi tiro a queima-roupa. Não precisava de gravação, não precisava de nada. Bom, primeira coisa eu quero dizer, como eu sempre digo, que eu respeito plenamente o trabalho de todos os advogados. Tenho advogados na minha família, reconheço que é um trabalho relevante para a sociedade, muito relevante. Todos nós um dia necessitamos de um advogado e ele está ali para isso. Ele é contratado para defender o cliente dele. Agora, o fato de eu respeitar não quer dizer que eu tenha que concordar com tudo que ele diz. Vamos lá, primeira coisa. Ele é um ser humano como qualquer outro. E o jovem que morreu era o quê? Um ser humano também? Não é? Ele está arrependido. É o mínimo. O mínimo que ele poderia estar é arrependido. Terceiro. Não oferece risco à sociedade. Como assim? Uma pessoa que trabalha com um armamento. Uma pessoa que tem uma arma para fazer escolta de preso, para trabalhar dentro de um presídio. Ela pega essa arma para resolver um problema na rua contra pessoas que sequer estavam armadas? Como assim? Como essa pessoa não oferece risco à sociedade? Num total ato de desequilíbrio, numa total demonstração de desequilíbrio emocional, essa pessoa não oferece risco à sociedade? É claro que oferece. Olha o que ele fez por conta de barulho da madrugada. Se estivessem jogando pedra, tudo bem. Ele tinha mil maneiras de resolver. Ele foi, pegou o revólver e atirou. Uma pessoa assim, desequilibrada emocionalmente, não oferece risco à sociedade? Vai me desculpar, mas oferece sim. Oferece sim. Eu sempre digo aqui, a primeira maneira de se resolver um problema é o diálogo. Se o diálogo não funcionar, a segunda maneira é a polícia. A polícia está lá para isso. Ele não poderia ter agido dessa maneira. Por quê? O pessoal pode até... Eu quero que entenda perfeitamente o que eu vou dizer. O policial penal, ele não tem esse poder de polícia militar. Não tem. De fato, não tem. De fato. Eu quero que entendam bem o que eu estou falando. Ele tem a função dele, que é muito importante para a sociedade, deve ser exercida. Mas quem tem o poder de ir lá usar uma arma, que seja para dar um tiro, para dispersar algum tumulto, é a polícia militar. Ele não poderia ter agido dessa maneira. Não poderia. Então, que ele responda por isso que aconteceu, porque tem uma família chorando. E agora, é claro, o caso ganhou repercussão, o Brasil inteiro vai cobrar. E eu espero que a justiça seja feita. Tá certo? Com todo respeito aos amigos policiais penais que prestam um serviço maravilhoso para a sociedade. Mas esse homem passou do ponto, esse homem agiu de uma maneira inconsequente. E agora ele tem que pagar pelo que ele fez. Deve pagar. E nós vamos cobrar. E nós vamos cobrar.